Música Neste último sábado o Instituto Viva Sorriso promoveu uma linda confraternização no Jardim Costa e Silva. O evento encerrou as atividades do Instituto que leva saúde bucal e atendimento às crianças do bairro. O vereador Tinho é apoiador do projeto através de emenda impositiva e falou da importância da ação. Sentimento de satisfação, né? Satisfação de mais um trabalho realizado. Fizemos esse trabalho aqui lá na Vila São José, onde atendemos lá mais de 40 crianças. E agora aqui no Jardim Costa e Silva, por quatro semanas consecutivas, a satisfação imensa. E muito feliz de ter realizado esse projeto através da nossa emenda, onde podemos fazer a prevenção da saúde bucal das nossas crianças. Então isso só faz com que a gente daqui pra frente continue mandando o recurso para que a gente consiga atender, não só aqui no Jardim Costa e Silva, mas em outros bairros também da nossa cidade. Rafael Marques, coordenador do Instituto Viva Sorriso, destacou o trabalho realizado nas comunidades cubatenses e explica como funciona o projeto. O projeto foi criado para a prevenção da saúde bucal das crianças, né? Então a gente criou esses atendimentos em oito bairros da cidade, né? A gente está no nosso quinto bairro, que é o Conjunto Afonso Schmidt. E aí as crianças, elas chegam aqui, nós tínhamos quatro atendimentos, foram quatro sábados, esse é o quarto sábado. As crianças chegam no primeiro atendimento, a gente faz uma triagem, a inscrição das crianças, depois eles passam pelas dentistas para fazer a triagem do serviço bucal que elas precisam realizar durante esse tratamento, né? E aí eles passam, os pais passam por uma entrevista social com o assistente social que acompanha a gente em todos os processos. No segundo e no terceiro encontro, eles vêm para fazer o tratamento bucal, né? Então eles vêm, eles vão fazer a restauração, a limpeza, vão ver se tem alguma cárie, vão ver se tem alguma coisa para poder mexer na questão da saúde bucal das crianças. Caso seja algum tratamento que a gente não atenda dentro do projeto, a gente faz o encaminhamento pelo próprio Viva Sorriso, para a rede municipal mesmo, para que seja tratado. Eles ganham kit de higiene bucal para poder fazer isso em casa e fazer na hora. A gente traz o escovódromo, eles escovam os dentes aqui com a gente, depois a gente faz uma, deixa eles livres para brincar um pouco, tem uma apresentação de teatro também, o pessoal vem se apresentar, para interagir com o pessoal e fazer um dia bem divertido, assim, para que eles entendam que a saúde bucal, a prevenção é algo importante e que pode ser feito de uma forma gradativa, uma forma legal. Ele pode entender que, assim como ele precisa tomar banho todos os dias, ele tem que lavar o dentinho todos os dias, para não juntar o bichinho, então isso é muito legal. Para as lideranças do bairro, o projeto foi fundamental para as famílias e aprovaram a iniciativa. Hoje aqui você está vendo mais de 50 crianças, quer dizer, foi uma coisa favorável, né, benéfica, né, tanto para os moradores, para a própria entidade. É um trabalho bonito isso daí, entendeu? E a gente tem que agradecer não só a eles, como também ao vereador Tinho, que trouxe esse trabalho social aqui para o bairro e provavelmente ele vai trazer outros trabalhos sociais e a gente estará na frente ajudando no que puder. É um trabalho muito bom para a nossa comunidade, que está orientando nossas crianças aí a maneira exata de escovar os dentes, e isso aí é um projeto muito importante para nós. Espero que tenha mais oportunidade para nossas crianças. E como falam, as crianças sempre dizem a verdade, basta ouvir um pouquinho delas e perceber que adoraram o evento. É uma oportunidade enorme, né, eu fui para não perder, né, porque agora a gente tem que pagar e é caro, para jogar um dente, né, e eu gostei. Eu fiquei sabendo por causa de uma amiga da minha mãe e gostei muito do tratamento daqui e gostei muito do atendimento. E aí 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 E aí